Olá, eu sou a Andréia Rodrigues e sou a designer gráfica da Cria Verda. Hoje vamos falar de plantas pet friendly. Vamos falar de plantas? Vamos começar por esclarecer o que é uma planta pet friendly. Plantas pet friendly são plantas que não são tóxicas nem para cães, nem para gatos, quando ingeridas. Isso não quer dizer que o seu amigo de quatro patas não tenha algum mal-estar. Só não lhe vai causar uma doença grave ou a sua morte. Acontece que muitas das vezes os animais ficam sozinhos em casa e acabam por se divertir a mastigar as plantas e a ingeri-las. Por isso, hoje vamos ensiná-lo algumas plantas que são seguras para o seu animal de estimação. Vamos então começar com as tão conhecidas suculentas. Elas são muito boas para principiantes porque são extremamente resistentes e não precisam de muita rega e cuidados. Agora, as caláteas. Elas necessitam de um pouco mais de cuidados e atenção, gostam de luminosidade, mas não podem ter sol direto. São maravilhosas e têm estas folhas com muitas variedades diferentes. Aqui temos a maranta. Ela, em relação a cuidados, é muito parecida com a calátea. Também não gosta de sol direto nas suas folhas e também possui imensas variedades. Esta é a pastira aquática, também conhecida como árvore do dinheiro. Ela gosta de luz direta, mas não precisa de muita rega, porque o seu tronco armazena muita água. Por isso, só deve regar quando ela estiver com o solo seco. Aqui, temos a tão conhecida Orquídea Phalaeanopsis. Dispensa apresentações. Se gosta de colecionar, não se preocupe. Agora pode aumentar a sua coleção sem se preocupar com os seus amiguinhos de quatro patas. A família das Peperonias também é toda pet-friendly. Possui imensas variedades diferentes e algumas delas ficam maravilhosas suspensas. Agora apresento-lhes a Nolina, mais conhecida como pata de elefante. Ela não precisa de muitos cuidados, nem muita rega, podendo ficar, inclusive, dias sem ser regada, já que no tronco armazena muita água. Ela gosta de sol e de luminosidade. Só que, apesar dela ser toda pet-friendly, devido às suas folhas afiadas, é preciso ter também cuidado com os seus animais de estimação. Esta é a Yuka. É muito parecida com a pata de elefante no quesito de ter folhas muito afiadas, porque pode magoar os animais de estimação. Ela também não é exigente em relação aos cuidados. Precisa é de luz, mas também não precisa de muita rega. Este é o Clorofito. É uma planta que nós recomendamos para iniciantes, já que não precisa de grandes cuidados e atenção. E fica muito bonita num vaso suspenso. Estas são as Dracaenas, também extremamente resistentes e não precisam de grandes cuidados. E possuem inúmeras variedades com estas folhas muito bonitas. Por fim, mas não menos importante, temos a Chamiodora. Também muito resistente, não precisa de grandes cuidados e fica elegante em qualquer casa. Espero que tenham gostado da nossa dica desta semana e que agora fiquem mais descansados, sabendo quais são as plantas seguras para os seus amigos de quatro patas. Até à próxima!